Vamos lá, mais uma live, mais uma sexta-feira, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, salvos pela graça. Sou o pastor e professor Robson de Magalhães e estamos aqui em mais uma sexta-feira, eu falo aqui da região central de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Estamos aqui no Palavra de Fé em mais uma sexta-feira, 20 horas e 5 minutos e nós vamos falar hoje acerca de fé, ciência, bíblia e razão e tantos outros assuntos mais, com a professora que fala lá da região de Brasília, no centro do nosso país e hoje vai ser mais aquela noite especial em que alguns paradigmas com certeza serão colocados à prova e bem como também tenho certeza que esses paradigmas cairão por terra, tendo em vista todo esse aspecto paradoxal que as pessoas às vezes pensam e tratam fé e ciência, razão e bíblia e assim mais. Bom, você que já está ao vivo, peço por gentileza, me deu feedback acerca do som da imagem para ver se está tudo ok, bem como também, eu peço, compartilhem no grupo de WhatsApp, bem como também nas redes sociais, para que mais pessoas possam acompanhar o Palavra de Fé. Esse canal é um canal teológico que tem como propósito levar o Evangelho de Cristo, bem como também vídeos teológicos, entrevistas, semanalmente, todas as sextas-feiras, 20 horas ou 20 horas e 30 minutos, depende muito do entrevistado ou, nesse caso, a entrevistada. Nós estamos aqui conhecendo um pouco, dentro da especialidade de cada professor, de cada professora, aquilo que pesquisou, aquilo que foi a fundo e hoje nós vamos falar acerca da ciência e qual a relação que a ciência tem com a fé, qual a relação que a razão tem com aquilo que é sobrenatural, metafísico, enfim. Então, eu peço para você, compartilha no grupo do WhatsApp, deixe o seu like, participe conosco, faça a sua pergunta, porque eu tenho certeza que este vídeo desta noite, bem como também as outras entrevistas, irão edificar muito a tua vida. Eu já quero adiantar, na semana que vem, eu estarei entrevistando três mestrandos em áreas diferentes, um é um teólogo, mas na área mais filosófica, o outro é um teólogo na área um pouco mais racional, e um é um teólogo um pouco mais latino-americano, da teologia da libertação. Eu vou conversar com esses três teólogos, simultaneamente, para poder entender a cosmovisão de cada um. Marquem, então, 11 de junho, sexta-feira que vem, estarão conosco o Alex, o Wilson e o José Malu, o Angolano, quatro professores e suas cosmovisões. Então, vamos lá, então, já vamos trazer aqui a nossa convidada desta noite, professora Letícia Suda, que vai falar acerca da ciência e qual a relação da ciência com as escrituras sagradas. Olá, boa noite. Graças e paz, professora Letícia Suda, muito obrigado por atender ao pedido do Palavra de Fé. Seja muito bem-vinda, tá bom? É muita alegria que é a segunda mulher que nós entrevistamos aqui no Palavra de Fé. A minha esposa estava cobrando muito e eu fico muito feliz por esse momento que nós estaremos aprendendo com a senhora. Por gentileza, quem é Letícia Suda? Qual região que você fala? A sua formação? E outras coisas mais, por favor. Obrigada. A paz e o Senhor Jesus a todos. Meu nome é Letícia Suda, eu sou de Brasília, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, e estudo a Palavra e participo de vários seminários desde os meus 15 anos. E sou casada, não tenho filhos, sou hoje da Igreja Comunidade das Nações, em Brasília, e vejo a Bíblia de uma forma muito magnífica e gosto desse tema, onde pra mim Bíblia é ciência. E estudar a Palavra de Deus sempre foi uma paixão, desde pequena. Ah, poxa vida, esse tema, a Bíblia é ciência, inclusive chamou a atenção das pessoas que trabalham aqui no Palavra de Fé e até falaram assim, poxa, pastor Robson, é este o post mesmo? A Bíblia é ciência? A convidada falou pra colocar desta forma. E vamos entender porque a Bíblia é ciência, porque nós vivemos hoje um paradoxo muito grande em relação à fé, ciência e tudo mais. Eu fico muito feliz, região de Brasília, no centro da nossa República Federativa do Brasil. Então vamos lá, professora. As pessoas que estão aqui conosco, que é da região de Brasília e tudo mais, se inscrevam no Palavra de Fé, ok? Semanalmente nós estamos entrevistando pessoas aqui no Palavra de Fé e hoje é a noite da professora Letícia Suda. Bom, vamos para a primeira pergunta então, professora, porque eu sei que a senhora tem um compromisso daqui a pouco, vai buscar o marido, né, no serviço, como nós conversamos. Vamos iniciar dessa forma. A senhora pode passar para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, os conceitos básicos de fé e ciência, por favor? Bom, vamos lá. Para começar, a respeito de ciência e fé, eu gostaria de ler Hebreus 11, 3, onde diz Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Ou seja, nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele criou todas as coisas, por meio do quê? É da fé. E a fé, ela, por incrível que pareça, é produto do intelecto humano. Ela está na nossa capacidade cognitiva, de pensar, de imaginar, de crer. Quando a gente fala que a gente tem fé por aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita, é campo cognitivo, é intelectual. Então, de acordo com isso, eu acho bem interessante quando John Haynes Kepler, que foi um astrônomo, astrólogo e matemático, né? As leis dele que embasaram Isaac Newton para fazer a teoria da gravitação universal, ele fala o seguinte, Eu inspirei as minhas leis quando eu penso que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso explicar a criação. Então, assim, isso é tão fantástico que eu consigo ver ciência na Bíblia. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entra naquela frase de Martinho Lutero. A ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Então, elas estão correlacionadas. Legal, professora. Inclusive, Anselmo de Cantuária, ele explica a Deus a parte ontológica, a essência de Deus, sem usar as escrituras sagradas. Então, quando nós viemos com esse desenvolvimento histórico da teologia, nós temos Agostinho de Ipona, que trabalha com esse psique, com essa psicologia. Ele fala que a maior criação é a mente humana, porque Agostinho de Ipona via a fé de uma forma bastante racional. Anselmo de Cantuária também, ele traz essa forma ontológica. João Calvino, juntamente com Martinho Lutero. Agora, é muito interessante essa abordagem. Quer dizer, então, que a fé, por ser algo cognitivo, por se tratar de um atributo humano, ela está ligada, de uma forma bem entrevistada, com a razão? É isso que a senhora está querendo explicar para nós? Eu diria que não. A razão leva a gente a ter... Quando a gente racionaliza a palavra de Deus, a gente tenta fazer com que ela seja pelo princípio da verificabilidade, onde a filosofia explica que a verificabilidade, ela é o quê? É a forma da gente explicar todas as coisas. Se não é verificável, não existe. É algo banal. E esse princípio, não. Não é de forma racional, mas é forma de crença mesmo. Tem um inventor, que para mim foi um dos maiores cientistas, que foi Nikola Tesla. Ele falava que, por meio da sua imaginação, ele conseguia materializar o que ele queria. Então, ele tinha fé. Ele colocava que Deus era primordial na vida dele, porque se ele não acreditasse nada do que ele inventou, existiria. Então, não é algo racional. O racional te leva a querer fazer a verificação. Ah, interessante. A gente entra por um caminho... Pela razão, a gente vai entrar num caminho de verificabilidade. Agora, a fé não. A fé é algo que ela te faz querer conhecer. Interessante, porque Anselmo de Contora fala isso. Eu creio, por isso quero compreender. É bem interessante isso. Ah, só deixa por causa do tempo. Poxa vida, Divino Passos. Deve ser de Brasília, com certeza. Parabéns, Letícia, que o Senhor continua te abençoando. Seja muito bem-vindo, Divino. Obrigado por participar. A minha esposa está dizendo, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, Nathalie Rage, está sempre conosco ajudando. O professor Wilson, que é da área filosófica. Está aqui, ó. Boa noite. Obrigado, professor Wilson. Estará conosco na semana que vem. Grande amigo. E eu quero aqui convidar as pessoas para que se inscrevam no Palavra de Fé, Salvos Pela Graça. Ô, professora Letícia, o que é ciência, por gentileza? Ciência é conhecimento. Ciência é você conhecer. É você investigar a fundo. Eu acho interessante, Louie Paster, ele falava que pouca ciência me afasta de Deus. Muita me aproxima. Você conhecer, te aproxima de Deus. O pouco conhecimento te afasta. Bem interessante. É, mas vamos lá. Quando se fala de ciência e fé, houve uma ruptura. Então, quer dizer, ciência é conhecimento. Tem uma abordagem que eu estava lendo que fala que ciência é aquilo que é um consenso geral. Embora a ciência, olhando no aspecto secular, me parece que tem seus altos e baixos. Pessoas que acertam por um lado e depois erram pelo outro lado. Mas quando que houve? Porque a senhora falou assim, que é algo que nos deixou aqui um pouco consternado. Eu confesso para a senhora. A senhora falou que a Bíblia é a ciência. Mas como eu posso, nessa segunda pergunta, se a Bíblia é a ciência, quando houve, portanto, uma ruptura entre fé e ciência no decorrer da história humana? Vamos lá. Onde eu tento colocar aí o princípio da verificabilidade. O homem, quando ele começa a ver a Bíblia como algo racional, como algo explicável, como algo verificável, e não algo que eu posso ir pelo intelecto, não na parte racional, mas algo cognitivo. Ele entra no compromisso de ter que verificar tudo. É onde a filosofia entra. A filosofia, em um determinado período, ela tentou, de todas as formas, justificar. É onde vem aí depois o pontismo, ilusionismo, tentando, pela razão, dizer que se não tem como comprovar o que a Bíblia diz, não tem como afirmar que ela é uma verdade. E aí, com a filosofia, com a parte razão, né, que foi o responsável aí, foram as pessoas quererem racionalizar Deus. Se Deus não é como o homem, ele não pode ser Deus. É onde a filosofia tenta explicar dessa forma. Então, aí há uma ruptura, porque Deus, ele não é homem. Se Deus se iguala ao homem, ele realmente não poderia ter feito todas as coisas. Ah, interessante. Realmente, a partir do século XVI, houve uma ruptura muito grande, por conta, não só do pontismo, mas também do luminismo, marxismo. Houve essa ruptura. Eu estava até lendo hoje, professor, uma coisa bem interessante, acerca de Rudolf Butchmann, que é um teólogo alemão, que ele afirma que, ele fala algo bem interessante, se nós, porque ele bebeu, ele bebeu isso do positivismo e do iluminismo. Se atualmente as pessoas não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. Olha a comparação que ele faz. Se atualmente uma única pessoa não ressuscitou, ele falando isso na época dele, ele crava, então não houve ressurreição. Portanto, a ressurreição foi uma experiência psicológica. Ou seja, os discípulos amavam tanto Jesus e queriam acreditar tanto que Jesus ressuscitou, que eles propagaram algo que foram criados na mente dessas pessoas. É muito interessante essa abordagem que eu estava lendo na parte da tarde. Ô professora, Então, como que essas filosofias acabaram depreciando a fé? Porque a fé, até o século XVI, a fé, Deus, tudo que era sobrenatural, era algo assim, bastante inquestionável. Quando que a fé passou a ser algo tratado de uma forma pejorativa em relação à ciência? A partir do momento que a filosofia entrou dentro das igrejas, não era mais algo somente cristão, somente o judaísmo, que é antigo, mas a partir do momento que eu permito que essa forma de filosofia entre dentro da igreja de uma forma política. politizaram e permitiram que a filosofia entrasse e houvesse aí algo ruim, né? Que de certa forma foi ruim. Houve a ruptura, houve a indagação. Antigamente não podia se bater de frente, um sacerdote, um líder, ele não poderia ser questionado. Então, a partir do momento que, de forma política, a filosofia entrou dentro das religiões, começou a haver uma ruptura de fé. Começou a haver o questionamento, né? Do fundamentamento, da fundamentação bíblica. Como que ela foi fundamentada? Mas foi escrita por homens. E esses homens eram inspirados por Deus. E até hoje tem gente que questiona, por que que não existe uma outra Bíblia? Uma Bíblia atualizada, né? Nós estamos em tempos tão atuais e a Bíblia é tão retrô. A gente escuta isso, né? Então, assim, são filosofias que aos poucos foram entrando dentro das religiões e havendo aí o questionamento. Por que isso aconteceu? Por que? É onde Albert Einstein mesmo, ele falava que em uma das cartas dele, junto com o filósofo, ele fala que Deus é a parte fraca da humanidade. A palavra Deus é uma parte de mostrar a fragilidade humana. E as pessoas começam a indagar que Albert Einstein era agnóstico e que ele era ateu. Ele não era. Ele só não queria acreditar que Deus era daquela forma que a filosofia queria impor pra ele. Entendeu? Então, ele não via Deus racional, ele não via Deus da forma filosófica. Mas Albert Einstein, de acordo com o astrofísico espanhol, eu esqueci o nome dele, mas eu vou mencionar aqui daqui a pouco, ele menciona que Albert Einstein não encontrou, que ele, como astrofísico, não encontrou Deus no universo, como Albert Einstein encontrou. Meu Deus do céu. Albert Einstein encontrou Deus no universo. Tanto é que ele admira a beleza do universo. Albert Einstein conseguia admirar a beleza do universo, mencionando como Jesus admirava os lírios do campo. E ele falava, dessa forma eu consigo ver Deus no universo. Olha, o professor Wilson está aqui, inclusive nós, não só o professor Wilson, mas o Divino Passos colocou, né? Eu que agradeço, é um prazer, que Deus abençoe a todos. Olha quem está aqui, a Cristiane Santos. Salve engana, a Cristiane Santos vai ser uma entrevistada. Ela trabalha muito com aspecto de família. E ela estará conosco aqui, escreveu livros, tudo, estará conosco também. Vai ser uma grande entrevista. Deus abençoe a nossa irmã Cristiane. E também o Erickson. O padre do senhor, o professor Robson Erickson, muito obrigado. O pai da região de São Paulo. A senhora abordou algo muito importante acerca da filosofia. Quando eu fiz a graduação em teologia, quando eu tive a introdução de filosofia, teve um professor que falou dessa forma. Não se apaixone pela filosofia. A filosofia não pode ser o carro-chefe da teologia. Mas a teologia deve ser a base da filosofia. E semana que vem estará conosco aqui, professora, o Wilson, que está acompanhando a live. E eu vou deixar internos curtos. As mulheres ficam ensaias curtas. E eu vou deixar internos curtos. A senhora já adiantou uma pergunta que eu vou fazer a ele. Ele está ao vivo. O quanto que a filosofia, ela permeou a nossa teologia a ponto de desacreditar a nossa fé. Isso é bem interessante. E realmente a filosofia, ela veio de uma forma muito avassaradora em relação à nossa teologia. Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que eu achei muito interessante quando a senhora me mandou essa pauta. Eu quero saber da senhora, que pesquisou, que foi a fundo. Vamos lá. Os grandes cientistas negaram a Deus ou há uma mente inteligente por trás dessa grande criação? A pergunta... Olha aqui, o pastor Wilson colocou até o zoninho aqui. Semana que vem eu vou... Olha, já vou adiantar para a senhora. Esses três teólogos, um filosófico, racional e o da latino-americana de libertação, eu não vou deixar. Vai ser uma entrevista que eu vou deixar internos curtos. Os três. Mas vamos lá. Professora, explica aqui para nós. De fato, os grandes teólogos, de fato, os grandes teólogos, eles negaram a Deus ou, pelo contrário, os grandes teólogos seculares, pelo menos eles afirmam assim. Não, há uma mente inteligente por trás dessa criação. Os grandes teólogos... Os grandes cientistas, perdão. Os grandes cientistas, perdão. Vamos lá. Os grandes cientistas. Eu gosto de uma frase para começar. Eu acredito que cientistas de primeira grandeza nunca negaram a Deus. porque eles nunca tentaram... Porque o princípio de negar a Deus é o princípio de querer comprová-lo. Cientistas de primeira grandeza sempre se aliaram a Deus como um fator importante para gerar... As leis de Newton, as teorias de Albert Einstein, todas elas, quando começamos a estudar, eles se aliaram a Deus para... Não para justificar a Deus, mas para justificar o que eles tinham criado. E eu acho interessante a frase de Paul Dirac, que foi um astrofísico também e matemático, e ele falava assim... Deus é um matemático de nível muito elevado que usou a matemática avançada para construir o universo. Nunca entenderemos essa matemática. Meu Deus do céu. Então, assim, eu vejo que cientistas de primeira grandeza, eles se aliaram a Deus. Veja, se a gente pegar filósofos que entendiam, vamos dizer assim, de racionalização, que entendiam de razão, eles nunca mergulharam na ciência para tentar explicar a Deus. Eles sempre mergulharam em sua razão para tentar eximir Deus da existência. Não existe Deus. Então, assim, eu acredito que realmente cientistas, cientistas que estudaram, que conheceram, que viram Deus em tudo, eles se aliaram a Deus. Tanto é que se você pesquisar sobre a biografia de cientistas de primeira grandeza... Por que eu digo cientistas de primeira grandeza? Que o nome vai perpetuar até depois de nós, né? Vai ficar para as gerações. Que Albert Einstein, Nicholas Tesla, Isaac Newton, né? Paul Dirac, que vai ficar para a lembrança. Eles se aliaram a Deus. Existem frases marcantes de cada um para dizer que Deus fazia parte deles. E não a ciência fazia... a ciência humana fazia parte de Deus. Não, Deus criou, inclusive, a ciência. Então, assim, eu acredito que eles nunca negaram a Deus. Quem negou a Deus e tentou explicar a Deus foram filósofos e cientistas que pouco tinham conhecimento. Eu acho interessante que na revista Veja, em 2005, eles colocaram uma reportagem e colocaram assim... Quanto mais os cientistas estudam o universo, mais cresce o número de cientistas que estão se convertendo ao cristianismo. Eu vi essa matéria. E eles colocaram o percentual. Já existem 5% que são cristãos. E por quê? Porque quando você mais conhece, mais a verdade te liberta. Quando você tenta pegar a Bíblia e começa a ler e começa a comparar com o que existe no universo, faz todo sentido. Mas a partir do momento que você pega a sua razão e tenta colocá-la dentro da Bíblia, não encaixa as pedras. Porque é um sentido inverso. Deus não se encaixa no modo homem. Mas nós conseguimos nos encaixar no modo que somos filhos de Deus. Imagem e semelhança dele, como John Haynes Kepler fazia. E eu acho tão interessante que na biografia de Kepler, diz que ele não era cristão. Ele era um místico. Mas ele cria tanto que ele era imagem e semelhança de Deus, que ele conseguia explicar o universo. Impressionante. E ele falava, eu me vejo em Deus e não vejo que Deus é comum a mim. Então, assim, ele tinha esse entendimento. E por ele ser um astrólogo, as pessoas intitularam ele como não cristão, por conta da época e tudo, né? E eu acho interessante isso que eu falo assim. Para mim, John Haynes Kepler, ele era cristão, mas não assumia isso pela época. Muito interessante. Algum receio, alguma coisa. Mas ele deixa nítido na biografia dele que ele era imagem e semelhança de Deus. E por esse argumento, ele conseguia explicar a criação. Do contrário, ele nunca teria inventado as suas próprias leis. Que relação existe entre a teoria do Big Bang e a criação do mundo segundo a Bíblia? Esse daí, tem pessoas que, assim, né? É um perigo essa pergunta, né? É um perigo. É, porque a senhora pode correr aqui. Porque nós temos aqui os nossos fundamentalistas, coxinhas, que vão dizer que a senhora é herege. A senhora, mais uma, mais uma cristã, evolucionista, ateísta, evolucionista. Vamos lá. Qual que é a relação? Qual que é a relação, segundo a perspectiva e a cosmovisão da senhora? Por favor. Olha só, a teoria do Big Bang, a parte, né? Existe uma parte dela que, pra mim, faz muito, muito sentido, que é da grande explosão. Que o universo foi criado através de uma grande explosão. Se a gente pega em Gênesis 1, de 1 a 3, fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz aqui não é mencionada como sol, como lua, não. Porque depois, Deus cita, menciona, né? Que criou os elementos pro dia e pra noite. Então, esse haja luz aqui, veja, em nenhum momento na Bíblia diz que Deus colocou fogo no centro da terra. Pra você moldar, outro ponto. Quando um astro, ele entra em contato com a nossa atmosfera, ele pega fogo. Por exemplo, o meteoro, quando cai, ele entra, a primeira coisa que ele faz é pegar fogo. E a gente vê, o nosso planeta tem fogo no centro do universo. Existe fogo. Como que você molda algo sem forma? Se não tinha forma. Pra ele se tornar redondo, pra ele se tornar perfeito, e existir fogo no meio dele, pra mim, existia uma grande explosão. O haja luz de Deus foi uma grande explosão. Porque a gente tenta imaginar as coisas de Deus, como a gente falou lá no início, né? As coisas foram criadas de coisas não visíveis. Ou seja, ninguém viu como que Deus criou. E por que não ter sido por uma grande explosão? E outra, como que foi ter fogo no centro da terra? Por que existe fogo no centro da terra? E aí vem várias indagações. E o mais interessante é, como que se resfria fogo com água? Existe água embaixo da terra, existe água em cima da terra e nos céus. Mantendo a temperatura, né? Nossa aqui. E aí vem os elementos, o sol, a lua e tudo mais, que mantém. Tudo aqui, numa temperatura, pra gente conseguir sobreviver. Então, assim, pra mim, existe uma coerência entre a teoria do Big Bang, não a parte da evolução, mas a parte da grande explosão. Muito interessante. Então, a grande explosão, ela... E o mais interessante é que o centro do nosso universo contém fogo e erupções igual ao sol. O sol, ele emite várias erupções, né? Vulcânicas, assim como o nosso planeta. E outra, o sol é um elemento de luz. Então, haja luz sobre a terra, pra mim, há similaridade com a teoria do Big Bang através disso. E o mais interessante é que pro nosso planeta ter uma temperatura agradável é 72% de água. Se a água começar a secar, se essa temperatura, né? Ela começar a... Se o nosso planeta começar a aquecer de forma exorbitante, haveria aí uma maior propensão a ter erupções ao mesmo tempo. Teve uma reportagem no Discovery Channel em 2008. Em 2008, teve uma reportagem no Discovery Channel, onde os cientistas alegaram que existiria um momento que o nosso planeta se aqueceria de tal forma que todos os vulcões entrariam em erupção ao mesmo tempo. Então, assim, o que resfria o nosso planeta é o quê? A água. Ô, professora, eu vou... Rapidamente, eu tava prestando bem atenção, porque eu vou trazer o professor Paulo aqui, ele vai falar acerca também dessa criação, dessa abordagem científica. É uma coisa que tá em alta. Nós temos aqui alguns minutos, eu não quero perder muito a senhora. A senhora do jesuíta que criou isso, que era um cristão acerca da teoria do Big Bang. Sim, sim. A senhora falou que Deus, quando ele fala haja, a senhora falou que Deus organizou. Organizou. Essa foi a palavra da senhora. A senhora chegou a pesquisar que possivelmente o mundo não foi criado do nada, mas Deus organizou uma matéria pré-existente. A senhora chegou a pesquisar isto? Ou a senhora segue uma linha Ex-Nehilo, ou seja, que Deus criou tudo do nada. Que essa explosão foi quando Deus criou tudo do nada, o surgimento de todo astro. Eu, bom, diante da palavra de Deus, eu acredito que ele criou tudo do nada. Porém, se você analisar Gênesis, fala que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, ela já existia. Muito interessante. Entendeu? Muito interessante. Entendi. Então, eu não posso, eu não posso, é onde eu entro que eu não posso, no meu ponto de vista, eximir uma existência da outra. Eu acho que a gente pode correlacionar isso. Muito interessante mesmo. É o que o professor Paulo Sérgio Batista, já estou adiantando aqui o pessoal, ele vai trabalhar exatamente com isso. E olha só, para a senhora poder ver aqui, olha os olhos do professor Wilson, que ele escreveu um livro recentemente acerca da criação, né? E o professor Wilson está com os olhos estalados aqui, com essa abordagem, é muito interessante isso. Bom lá, aqui está conosco também o pastor Alex Santos. Deixa eu fazer a última pergunta, pessoal, ele está conosco aqui, pessoal, hoje a professora Letícia Suda, de Brasília, falando acerca que a Bíblia é a ciência. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Palavra de Fé, e eu peço a vocês que se inscrevam, está aqui, se inscrevam no Palavra de Fé, acompanhem de Brasília, todas as sextas-feiras, temos aqui professores e professoras, falando de pontos importantes das áreas que pesquisaram acerca de teologia, de Bíblia Sagrada, e semanalmente eu faço vídeos teológicos, explicando vários pontos importantes das Sagradas Escrituras. Professora Letícia, vamos para a última pergunta, tá bom? Porque eu não quero aqui atrapalhar a vida da senhora. Vamos lá, eu queria entender essa pergunta que a senhora mandou aqui, que eu achei super interessante. eu vou narrar aqui para que essas pessoas, não vou nem parafrasear, vou colocar na íntegra. Abre aspas. Se o temor do Senhor é o princípio da ciência, o que aconteceu com a nossa geração, onde? Em que alguns cientistas atuais, ao invés de credibilizar a Bíblia, entretanto, eles tentam provar que a Bíblia é uma mentira. vamos lá. Fecha aspas. Quando eu coloquei essa pergunta, veja só, nós hoje vivemos tempos, né, em que as pessoas tentam humanizar Deus, igualar Deus ao homem. No momento que eu pego a palavra de Deus, e acho que partes dela tem que ser desmembrada para eu poder acreditar em Deus, eu estou tentando enquadrar Deus ao homem. Ou seja, o que acontece hoje é exatamente isso. Se a gente pega medicina, teorias, né, como a gente expôs durante o debate inteiro, se eu credibilizo Deus como homem, ele deixou de ser Deus. Então, Deus é moldável. E na palavra de Deus diz que ele não dá a glória dele para outro. Então, assim, a tentativa de comprovar que Deus é... comprovar as coisas de Deus na minha razão faz de Deus homem. Então, o temor do Senhor se acaba. Por quê? Como é que eu vou temer algo que é igual a mim? Ele é justificável, ele é racional, ele é algo palpável, visível. E aí, a ciência, ela... ela... ela vem nesse aspecto. O princípio, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Isso está em provérbios. Então, quando eu tema a Deus, a ciência existe. Mas o contrário, o reverso disso, não existe. A ciência, ela não pode ser o princípio de Deus. Mas Deus pode ser um princípio para a minha ciência. Isso é tão interessante que entra novamente a história do filósofo Erick Gauteng, que tentou questionar Deus a Albert Einstein através de cartas. E ali, tem um livro sobre... exatamente sobre isso, onde Erick Gauteng, ele tentava expor e dizer que Deus era tão semelhante a nós, né? E ele tenta justificar de várias formas. E aí, Albert Einstein menciona que a palavra Deus não é para mim mais que a expressão e o produto da fraqueza humana. quando ele coloca isso para Erick Gauteng, ele estava tentando dizer assim, se Deus é homem, é parte da fraqueza humana. Eu estou tentando humanizar Deus, eu estou tentando verificar Deus. Eduardo Batten... Battener? Só verificar o nome dele aqui, um minuto. Eduardo Battener. Ele... ele consegue ver Deus em Albert Einstein através das leis e ele menciona, ele também foi... ele é um astrofísico, né? Eduardo Battener, espanhol. Inclusive, tem uma entrevista muito interessante dele na revista É o País, no jornal É o País. e ele menciona que Albert Einstein, ele encontrou Deus no universo. E ele fala que ele não encontrou Deus no universo, mas ele conseguiu encontrar Deus na física, estudando a vida de vários físicos. Tem um livro dele que ainda não foi traduzido para o português, mas assim que for, eu espero comprar, que é bem interessante. Então, assim, o temor do Senhor é exatamente uma linha contínua. Ele não tem como ser efeito reverso. Porque se eu conseguir explicar a existência de Deus, acaba. Eu descredibilizo a Bíblia. Se a partir do momento que eu consigo explicar que Deus é explicável, se eu consigo colocar Deus como algo explicável, eu humanizei Deus da tal forma que eu posso descredibilizar a Bíblia. Então, essa, para mim, é uma via de mão única. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Não tem como a ciência ser o princípio de Deus. Muito interessante. Muito interessante. Não sei se a senhora leu Agostinho de Ipona, Anselmo de Cantuária, mas a linha de raciocínio é o mesmo desses grandes teólogos. Eu, como mestrando, sou apaixonado por Agostinho de Ipona, João Calvini, Calbarte, e eu estou também ficando bastante inclinado às colocações de Anselmo, porque eu estou fazendo algumas pesquisas acerca dessa área da ciência, e eu percebo que quanto mais nós conhecemos, mais perto chegamos de Deus. Professora Letícia Suda, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que a senhora deixasse aí as considerações finais, agradecer as pessoas que estão acompanhando. Está aqui também a professora Cristina, Cristiane Santos, que estará conosco. Ela colocou uma observação na fala da senhora. O Deus, eu sou, é o verbo e não o substantivo. Ele está em movimento antes da fundação do mundo. Eu estou mandando essa entrevista. Parabéns. Olha só, a força feminina, as mulheres realmente elas são bem unidas. Eu queria que a senhora desse suas considerações finais, por favor, professora. Bom, gente, mediante a tudo isso que foi falado, eu quero dizer que a Bíblia é ciência. Então conheçam a Bíblia. Conhecereis a verdade, a verdade de liberdade, vários aspectos. Inclusive, vai te desmistificar de que os grandes físicos, os grandes astrólogos, eles conheciam a Deus para ter ciência. E nós temos tudo aí para ser grandes cientistas também e sermos grandes propagadores da palavra de Deus. Então eu agradeço, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto sensacional. Eu gosto muito e estou à disposição. quando quiser me convidar novamente, estarei presente. Gostei muito de participar, gostei muito dos elogios, gostei da participação. Quero agradecer a cada um que mandou aí um recado, que participou. Estude a palavra de Deus, estude a ciência. é importante a gente hoje estudar filosofia, porém não deixar filosofia fazer parte da nossa vida. Mas a gente tem que ter argumentos. E a gente, para ter argumentos, a gente tem que conhecer. E ciência nada mais é do que ter conhecimento. Amém. Muito obrigado, professora. Deus abençoe. Um forte abraço para todas as pessoas de Brasília. Certamente voltará outras vezes e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família e o teu ministério. Obrigada. A paz e o Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Esteve conosco a professora Letícia Suda, direto de Brasília. As mulheres, elas chegam e chegam fortes. E logo estará conosco também a jornalista, escritora, palestrante, professora, Cristiane, estará conosco aqui, Cristiane Santos, estará conosco. A abordagem da professora Cristiane é fantástica. Vai falar acerca de família, relacionamento, tratamento com os filhos, o papel do esposo, o papel da mulher. É uma entrevista que, infelizmente, não vou fazer agora por algumas questões de mudanças que estão ocorrendo na vida da professora neste momento, relação à casa, tudo mais. Estive conversando com ela esta semana. Estará conosco aqui também, pessoal? Deixa eu já adiantar conversar com vocês aqui. Eu conversei com o diretor da editora Santorini, é o Zé Lourenço, salvo engano, não sei se vocês conhecem. É um grande, é um grande doutor em teologia pentecostal. eu quero saber quais são os pentecostais que estão ao vivo. Você pode colocar aí quem é pentecostal e está ao vivo nesta live. Você pode falar assim, sou pentecostal, estou aqui nesta live. O professor Ozeo Lourenço, um dos grandes teólogos pentecostais em atividade no Brasil, já confirmou presença no Palavra de Fé e vai falar acerca da teologia pentecostal. Quais são os fundamentos, fundamentos, as características, a história da teologia pentecostal. O professor doutor Ozeo Lourenço é um gigante da teologia pentecostal e vai falar acerca do batismo no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, mas os dons espirituais ou seja, a visão mais carismática que está surgindo agora conosco, porque os dons espirituais são para a igreja atual. Eu estou muito feliz, pessoal. Quando ele falou assim, pastor Robson, já pode marcar a entrevista e eu já vou adiantar para vocês, já marquem aí, não vão colocar a agenda, pessoal, 6 de agosto, 6 de agosto estará conosco aqui o professor Osiel Lourenço estará conosco também a professora Cristiane Santos eu preciso só agendar o dia com ela provavelmente será também nessa época de agosto estará conosco também para falar acerca de família pessoal, as nossas entrevistas estão sensacionais é aquilo do dia a dia aquilo que nós precisamos saber nada de coisas bem distantes das nossas realidades mas é aquilo que nós podemos aplicar você, pastor, pode aplicar na tua igreja na tua vida familiar na tua vida do dia a dia do trabalho então todas as sextas-feiras na semana que vem semana que vem já anotem aí 20 horas e 30 minutos quem estará no Palavra de Fé anotem aí professor Wilson Martins teólogo numa linha mais filosófica hoje ficou um pouco apertado para ele vamos ver como ele estará na semana que vem e também o professor Alex Arantes um teólogo da linha mais racional então ele vai falar desse aspecto um pouco mais da razão da racionalidade naquilo que é tangível tocado material e estará conosco o professor José Malua José Malua pessoal ele vem com essa teologia um pouco mais latina 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 vai falar o que é a teologia da libertação o que é essa visão vai nos explicar e nós vamos recebê-lo com bastante carinho esses três teólogos vamos ouvi-los vamos perguntar e vamos tentar compreender essas teologias que estão surgindo faz parte do contexto do século XXI faz parte do contexto brasileiro e para que nós possamos nos formar como teólogos nós devemos ouvir todas as pessoas dia 18 18 de junho estará conosco o doutorando pela metodista professor Vinícius Couto vai falar da reforma holandesa e eu já estou lendo desde a patrística do final do primeiro século para poder entender a reforma holandesa estou lendo Roger Walson eu fiz um vídeo nesta semana explicando acerca desse desenvolvimento histórico para poder chegar tininho nessa entrevista com o professor Vinícius Couto Vinícius Couto estará conosco também o Kaique a Clarice tantas outras pessoas o pastor Walter já confirmou o pastor Walter preste bem atenção pessoal o pastor Walter dirige igreja há 28 anos juntamente com a sua esposa e atualmente ele está à frente de 13 congregações da Assembleia de Deus ele vai falar acerca da vida pastoral ele começou a dirigir a igreja quando era ainda novo no casamento e agora já é um senhor então ele vai falar acerca da vida pastoral o dia a dia os conflitos os conselhos os aconselhamentos o momento ali de dor o momento de alegria os casamentos pessoal olha só as entrevistas do Palavra de Fé vocês não podem perder todas as sextas-feiras 20 horas e 30 minutos já corram já compartilhem os nossos vídeos falam assim pessoal tem um canal no Youtube o professor Robson Magalhães está trazendo grandes teólogos homens e mulheres pesquisadores para que nós possamos crescer crescer na graça e no conhecimento agradeço a todos que ficaram aqui conosco o professor Luiz Matiz falou que é pentecostal o professor Alex também colocou que é pentecostal a Cristiane também colocou aqui uma figurinha dizendo também que é pentecostal então nós temos aqui filósofo e pentecostal eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam até aqui esta live que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu ministério se inscrevam no Palavra de Fé compartilhem os vídeos do Palavra de Fé bora chegar a dois mil dois mil inscritos estamos chegando próximo a dois mil inscritos um canal pequeno um canal que nós fazemos de coração nós criamos esse ambiente aqui para poder abençoar a tua vida ok? Deus abençoe a todos muito obrigado até sexta-feira que vem ao vivo vamos falar acerca da vida de um mestrando e as Cosmos Visões forte abraço Deus abençoe a todos e meu muito Deus abençoe a todos e meu muito obrigado e meu muito obrigado